E aí toda hora aqui tá quebrando, assim, tô meio estressada com o Mopspring. Aqui eu comprei essas vagens em palito, congelada, que eu amo. Google for creators, que eu sou criadora do Google. Tirei o aparelho só pra comer, corretor mesmo. Bom dia! Chegando agora aqui em casa, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Tava no mercado, né? Mostrei pra vocês, acabei de chegar com as coisas aqui em casa. Vou guardar tudo, vou mostrar tudo que eu comprei. Foram duas sacolas grandes, ó, e uma pequenininha. Só, gente, o mercado hoje tá absurdo, né? Só essas três sacolinhas deram 360, caro, né? Depois passei no açougue, ó, coisinhas de açougue também, vou guardar, vou mostrar pra vocês. Saí de casa cedo hoje, não fiz nada. Fui fazer exame de vista, porque eu tô renovando minha carteira que tá vencida, né? Minha carteira de motorista. E aí tem que fazer o exame de vista, gente. Não tava enxergando nada daquilo. E olha que eu fiz exame de vista, faz o quê? Uns seis meses. E não preciso usar óculos. Mas não sei, gente. Aquele aparelho da mulher tava quebrado. Tava tudo meio embaçado. Mas passei. Passei, já vou renovar a carta. É que tava muito de longe, muito pequenininho. Mas a maioria eu acertei, então deu certo. Agora eu vou guardar tudo aqui, gente. A casa tá revirada. Não organizei nada. A louça do café, as camas todas por arrumar. Nem o robô aspirador eu mandei passar ainda, porque não deu tempo. E vou fazer tarefa com a minha pequenininha, que hoje é dia de tarefa. Ela tem duas vezes por semana a tarefinha. E hoje é dia de tarefa, então vou guardar compras. Mostrar pra vocês as compras enquanto faz tarefa. Enquanto preparo o almoço, gente. Porque já são 11h20 e aqui é a vida real. A gente faz tudo ao mesmo tempo. Bora lá comigo. Olha que delícia. Eu vou começar mostrando o açougue que eu preciso botar na geladeira. Copa lombo com limão e alecrim. Hum, que delícia. Esse aqui é patinho moído. E isso aqui que eu vou fazer agora, ó. Filé de frango na mostarda. Temperadinho já no açougue maravilhoso. E também, gente, porque ninguém é de ferro, comprei um potinho de torresminho. Hum, pra comer assim. Na hora do almoço, assim. Fazer um lanchinho. Tirei o aparelho só pra comer um torresminho. Gente, isso aqui é muito bom. Deve ser proibido. Eu falei pra vocês que eu tô usando o aparelho, né? Não sei se eu mostrei ele fora da boca, ó. É um aliadorzinho transparente. O bom é que a gente para de ficar comendo, assim, beliscando, sabe? Porque você tem que tirar o aparelho. Aí tem que enxaguar, guardar. Então, sabe? Quando dá aquela vontade de comer uma coisinha, você pensa duas vezes. E dói pra burro, gente. Isso aqui, transparentinho. Segundo a minha médica, vai parar. Da dentista, né? Vai parar de doer, assim, aos poucos. Vai parando, né? Porque tá apertando os dentes. Mas tá doendo isso aqui. Uma plaquinha, assim, que você não dá nada. E é pra ajeitar. Ah, já falei, né? Esses dois aqui, ó. Do lado do... Do lado desses dois da frente. É canino que chama, não sei. É em fundo. Vamos lá, guarda essas compas. Chega de enrolador. A Dora já tá desenhando. Aqui é pra desenhar uma brincadeira que ela queria fazer no quintal. Ela tá desenhando o quê? Você e o João brincando? Sim. Ai, tá ficando tão bonitinho, gente. Ela desenha tão bem. Vou pegar mais um. Tá ficando tão bonitinho. Olha que lindo como a Dora desenha bem. Deixa eu mostrar pra você aí o João. Ai, que bonitinho. Amei. Ali é o João. Ali é o João. Vou mostrar minhas compras pra vocês agora. Oi, João. Fala oi pro Peixão, filho. Vou mostrar o que eu comprei pra vocês, gente. Começando com esse vazinho aqui, ó, de manjericão. Eu adoro ter, sabe? Só que eu não consigo cultivar muito tempo porque não sei dar bichinho aqui, dar lagarta. Eles acabam morrendo, mas vou pegando e vou usando. Faz tempo que eu não comprava. Tá com um cheiro maravilhoso a cozinha. Ai, separei por setores pra vocês verem. O supermercado. Ai, tá dando figurinha do Harry Potter. Só que tem que comprar o álbum. Peguei um monte também aqui. Vamos lá. Creme de leite. Eu fui pra comprar uma. Estava em promoção. Leve cinco, pague quatro. Eu peguei e comprei cinco. Leite condensado. Esse aqui, olha, eu peguei só pela lata. Cem anos de moça. Olha só a moça tirando uma selfie, comendo brigadeiro. Super atual, né? Tirando a roupinha. Ai, que mais? Sessão de miojos, ó. Esses aqui que as crianças gostam. Comprei café. Eu gosto desse aqui, Três Corações. Guardanapo. Muitos miojos aqui, que eles gostam também. Apesar de eu dar pouco, eles gostam. A gelatina. E comprei essas colherzinhas aqui, que eu mando na lancheira. Quando eu mando o Danoninho, essas coisas, eu mando uma colherzinha. Ah, já vou ver. Sessão da Dora, né? Que levei lá comigo. Peguei uns chocolates aqui. E eu comprei barrinhas de proteínas, de nuts, pra lanchar. Deixa eu laver a Dora, peraí que eu mostro outra sessão. No lado de cá, suquinhos, que eles levam pra escola às vezes. Eu prefiro sempre encher as minhas garrafinhas e dar suco natural. Mas às vezes quebra galho. É água de coco. Comprei um todinho, porque eu fui pegar, a Dora disse que eles não gostavam. Mas comprei um, porque sou mãe, né? Queria dar um todinho pra eles. Comprei ovo. Escova de dentes. Sabonetes. Líquidos que eu prefiro. Papel manteiga. O torresminho que tá piscando pra mim, pra eu pegar outro. Não vou pegar. E pra sessão de geladeira. Vamos lá. Geralmente eu gosto de comprar hortifruti na feira. Mas hoje é o dia de feira e eu não vou poder ir na feira que eu vou sair. A feira aqui no meu condomínio é no final do dia e à noite. E hoje eu vou sair e não vou conseguir. Laranja, alface americana, abacate. Por causa da dieta do marido, ele tá comendo muito abacate. Banana. Cebola roxa. Cebola normal. Pepino. Aqui eu comprei essas vagens em palito, congelada. Que eu amo. Comprei dois pacotes, ó. É muito bom. Super rápido de fazer. Mamão da Mônica, né? Quem será que viu e pegou? Espinafre baby também pra salada. Couve flor. Aqui salsichas. Que as crianças gostam também. Tirinha de frango que adora, quer comer isso de almoço. E eu vou fazer frango grelhado pra gente. E aqui temos danones. Tomatinho. Eu comprei isso aqui pra experimentar, gente. Disseram pra mim que leite de amêndoa é muito bom. Não sei se comprei. Fiquei com vontade. Não sei se vai ser bom. Alguém já tomou? Me conta. Comprei iogurtes, ó. Pra mim. Eu gosto muito desses gregos com proteína. Vocês perceberam que eu tô na vibe da proteína, né? Tô tentando ganhar músculos, gente. Ó. Esses activos aqui, de shot, são muito bons. Só que esse de hibisco aqui não é bom. Comprei só porque tinha só ele. Eu tomo todo dia. E mussarela. Eu gosto de comprar sim porque dura mais na geladeira. Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E amanhã vem chegando E seus lábios nos meus lábios E seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora Voltei. Já almoçamos por aqui Já dei uma organizada rápida na cozinha Levei a Dora na escola Levei Joãozinho pra tomar vacina Que ele tava com as vacinas atrasadas E agora eu vou dar um jeito na casa, gente Que tá desde de manhã assim Toda bagunçada Preciso tirar essa roupa Porque eu tô com roupa de rua, sabe? Preciso pôr uma roupa mais confortável Pra organizar a casa Só que antes Queria mostrar um negócio Que chegou aqui pra mim Muito chique Um recebidos do Google Eu faço trabalhos pro Google Como criadora de conteúdo Olha só Dessa você não sabia Crio conteúdo de casa Decoração, arquitetura E eles mandaram, gente Um presente pra mim Lá dos Estados Unidos Do escritório do Google Então tá muito chique, gente Vou mostrar pra vocês o que é Que é uma coisa bem legal E a coisa é pra casa E você, cansou? Cansou Tomou duas vacinas Coitada Duas vacinas, mãe Deixa eu mostrar pra vocês O que tá aqui, ó Muito legal Olha a caixinha que veio Uma caixinha do Google mesmo Oficial Google for creators Porque eu sou criadora do Google Diretamente dos Estados Unidos Ai que chique, gente Olha, receber presente do Google Eles podiam mandar até uma caneca Que eu já ia achar chique Mandaram uma cartela de adesivos Muito legal E falando de uma comunidade De criadores de conteúdo E olha só que interessante Era isso aqui Que tinha dentro Daquela caixa Olha, uma caixinha toda desenhadinha E é de uma marca Não sei se você De repente se interessar Acho que é americana Essa marca Mas ó Eu acho Sculpe E aí Olha só Que legal É um kit Pra você fazer cerâmica Vem Argila Tá vendo É um pacotinho Macio Tá cheio de argila Não sei se são duas cores Mas vem dois pacotes Eu achei muito Bem montadinho Os dois pacotes de argila Aí tá falando aqui Pra compartilhar as criações Aí veio ó Pincéis Tá vendo Dois pincéis Veio esponjinha Veio tintas Duas cores de tinta Ah não vou desencaixar aqui Que não tá saindo Ih Deixa eu mostrar o kit De coisinhas Pra esculpe Peraí Que eu tô com uma mão só Deixa eu abrir Pronto Vieram várias ferramentinhas De esculpe Na argila Olha só Um monte de coisinhas Legais De madeira Super bonitinho E veio esse guia aqui Que é com várias inspirações Ensinando como é que faz Apresentando o kit Tudo em inglês né Vou ter que dar uma lida Nisso aqui direito Depois Aí tem várias instruções Pra você fazer um pote Falando como que faz Um por um Dá pra fazer uma Sei Uma xícara Um vaso Uma girafinha Eu achei bem legal Gente Quero só ver se eu vou ter Capacidade pra fazer isso Tem uns bem bonitinhos Olha esse aqui ó Daria pra usar Na decoração fácil E daí Não sei Será que ele seca? Só é Tá falando pra deixar secar Por 24 horas Então não precisa de forno Ó Tem vários potinhos Esse aqui é bem bonitinho Pra colocar de cachepô Tem várias sugestões Ó Pratinho Pra colocar joia Pra usar a criatividade né Até eu vou fazer Vou mostrar pra vocês Quero fazer um dia assim Bem sossegada Na paz Sem as crianças estarem vendo Senão eles vão achar Que isso aqui é massinha Isso aqui é uma argila Muito sofisticada Não quero deixar as crianças Brincarem de massinha Estragarem a argila do Google Muito sofisticada Eu tô assim gente Achando que eu vou esculpir Vai virar um negócio assim Excepcional né Mas eu quero usar na decoração Vai ficar como uma recordação Então tô esperando um dia Que eu esteja mais assim Tranquila Aí eu vou fazer Vou mostrar pra vocês Mas ai Fiquei feliz gente O presente do Google Podia ser assim Uma caneta Que eu ia ficar me achando Me sentindo Tô começando Catando aqui Tudo que tá fora de lugar né Esse pacote aqui Gigante Preto Eu não sei se você já assistiu Os shorts que eu fiz aqui É um tapete gente Olha o jeito que eles mandaram Completamente dobrado E ai eu coloquei na minha sala Vou colocar o videozinho aqui do lado Pra vocês verem E ele veio completamente amassado Era da tapete São Carlos E o tapete é lindo gente Se você quer referência Ele chama Chevron E é da marca tapete São Carlos Só que tava completamente amassado Eu comprei na Americanas E dai eu fiquei super chateada Liguei na tapete São Carlos E eles disseram que o tapete não desamassava Que até onde eu sei gente Tapete tem que vir enrolado Não pode dobrar E ai eu pedi pra devolver Agora eu embalei Só que hoje não vai dar tempo Então depois eu vou levar Ai chegou ó Comprite Isso aqui é do marido Não sei o que que é Isso aqui é aqueles coisinhas Por atrás do celular Eu nem abri Isso é um presente de aniversário Da Dora que o voo mandou Ai eu já desocupei toda a mesa Só ficou essas coisas aqui Essas revistas que eles deixam aqui Aquelas revistas de propaganda Na sala Deixa eu ver o que que tem pra catar Vou catar esse unicórnio Primeira coisa Eu vou passando E catando tudo E ajeitando tudo Ai depois eu vejo O que que tem pra limpar Mas no geral tem ordem Meu robô aspirador Deu uma de maluco hoje E saiu dando a volta no corredor Pro lado de fora da casa Então ele tá com o filtro assim lotado Então era pra ele tá me ajudado Hoje eu pensei Vou chegar em casa Só vou passar um pano Um mope Já tá tudo em ordem Só que não gente Ele fez a maior confusão Não limpou nada E agora é comigo mesmo Mas acho que tá meio limpinho Que eu não vou fazer nada Vou passar um mope assim Espremer por cima E vai ser isso Ó a situação que tá os quartos Só não abri nem a janela Não arrumei a cama Nada Agora que eu vou começar a ajeitar O que é bom e a cena Tudo isso Um body Tchau, tchau. 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 Daqui a pouco ele volta e aí eu passo. Ih, gente, olha o que eu vou usar hoje. Vou mostrar pra vocês. O bom e velho Mop Espim Giratório. Eu tenho usado, viu? Vou contar pra vocês. Eu contei que o meu lave-seca, aquele de fazer assim, quebrou. E eu tinha esse aqui já. E o lave-seca eu já contei. Eu passava ele, só que ele ia muito molhadão. E aí eu vinha com o Mop Spray secando. E aí eu tinha esse aqui. E eu lembrei que se você centrifugar bastante, dá pra você passar uma vez só no porcelanato brilhante, assim como o meu. E você não precisa secar depois. Aí eu comecei a gostar, sabe? Tenho usado ele bastante. O Mop Spray eu uso, mas eu uso mais pra varrer e tal. Quando tem uma sujeira assim, mais pontual, mais grossa. Ou pra passar assim direto. Agora quando eu tenho aquela coisa de querer limpar mesmo profundamente, eu usava o Mop Lave-seca. Só que ele deixava o meu piso molhado. E aí eu vinha com o Mop Spray secando. Ou eu uso aquele aspirador, aquela extratora da Vap também. Já mostrei pra vocês. Quando eu quero fazer uma limpeza melhor. Mas eu tenho que vir com o Mop Spray secando. Porque esse piso aqui, gente, se você não seca, ele fica todo manchado. Não pode deixar nenhuma coisa assim muito molhada que ele mancha. E aí eu lembrei do meu Mop Spray. E eu tenho usado, gente. Esse que é o Mop Spray que eu ganhei, assim, de propaganda, de divulgação. E ele é muito ruim. Vou nem falar a marca que não tem marca, gente. Genéricos. Chinês. E ele é muito ruim. Eu vou mostrar pra vocês. Ele é mole, sabe? Ele é... Na hora que você aperta aquele negocinho, ele afunda a parte do meio. Então, se você for investir num espinho, compra já um melhorzinho, sabe? Porque senão você vai passar nervoso. Esse aqui, na hora que eu encho o balde d'água e saio carregando, olha só. O ponto de gravidade dele é errado. Então, ele joga toda a água no chão. Então, não dá pra usar essa alça. Eu tenho que pegar ele, assim, tipo, com as duas mãos, igual um bebê. Então, tô meio decepcionada. Talvez eu compre outro. Talvez. Mas não sei. Também porque o Mop Spray me resolve. Mas, enfim. Como eu, o aspirador já aspira tudo aqui antes, aí eu não preciso fazer aquele coisa de apertar o gatilho, juntando a sujeira, igual eu gostava de fazer com o Mop Spray. Então, esse aqui acaba sendo mais rápido, gente. Porque, assim, o aspirador aspira tão bem que eu centrifugo uma vez e já passo no ambiente inteiro sem voltar. Então, eu deixo ele na lavanderia. Passo, às vezes, até dois ambientes. Aí, volto, lavo de novo, passo mais dois e a casa fica limpinha, assim. Então, não sei. Não sei se eu compro o melhor. Vou usando esse por enquanto, que ele tá bom. Mas, ele é bem, bem, bem triste, assim. Porque, vou virar pra vocês verem. Esse pino do meio aqui, na hora que você aperta, ele é mole, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver, ó. Tá vendo o balde mexendo aqui? Ele é mole. Na hora que você aperta pra rodar, ele dobra isso aqui. E, assim, economizaram no plástico, né? Assim, veio tudo mole isso aqui. E, aí, a alça não dá pra usar, porque, na hora que você ergue o balde cheio d'água, ele emborca pra frente, derruba toda a água. Isso aqui é super frágil, mas, enfim, tô usando, né? Sim. Inventei essa moda agora. Vamos ver quanto tempo vai durar. Ó a coisinha dele. O bom é que eu tiro isso aqui praticamente seco, sabe? E, aí, já vou passando em vários ambientes, bem rapidão, assim. Mas, dá pra ver que ele é de uma construção bem simples, ó. Não vou falar que marca que é, porque eu não sei, senão eu falava. Mas, ele é bem simples. Mas, tá me atendendo, sabe? Não deixei de gostar do Mop Spray. Mas, andaram quebrando muitos meus, sabe? Eu tenho alguns que eu acabo ganhando tudo pra divulgar. Mas, ó, eles tão quebrando. O cabo ficando mole. O problema que tá dando agora nos meus é no encaixe dos cabos. Ele vem desmontado em duas partes e ele se une ali no meio. E, aí, toda hora aquilo tá quebrando, assim. Tô meio estressada com o Mop Spray. Enfim. Só pra atualizar vocês, que vocês vão me ver passando, vai falar, meu Deus. Eu apareço aqui, de vez em quando, usando rodo. Já Mop Spin, Mop Elex. Vocês aí que eu não tenho muito apego, né? O que estiver solucionando, assim, não defendo nenhum, assim. E até a morte. O que estiver funcionando, eu vou usando. E vocês têm que fazer isso também, viu? Pega um, deu certo, troca, quebrou, troca. E vai, porque também a gente é de fase. Tem fase que eu gosto mais desse, tem fase que eu gosto mais do outro. Enfim. Então, aí, pra facilitar a nossa vida. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Conversa aqui comigo nos comentários, que eu gosto muito. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.